Olha quem vem vindo aí Pois não entendiam que era Jesus que ali estava O barco balançava, a tempestade mais forte ficava E o medo os aterrorizava Não sabiam mais o que fazer Disseram vamos morrer Mas bem de perto Jesus os acompanhava Quando Jesus entra no bar O milagre acontece Ele acalma a tempestade Até o vento lhe obedece Ele chega e traz bonança Onde não tem esperança É assim que Ele faz Ele chega e depende Surpreende muita gente Faz milagre acontecer Pra mostrar o seu poder Pra confundir a mente humana Pra lembrar que Ele te ama Na tempestade vai guardar você O barco balançava A tempestade mais forte ficava E o medo os aterrorizava Não sabiam Não sabiam mais o que fazer Disseram vamos morrer Mas bem de perto Jesus os acompanhava Quando Jesus os acompanhava Quando Jesus entra no bar O milagre acontece Ele acalma a tempestade Até o vento lhe obedece Ele chega e traz bonança Onde não tem esperança Onde não tem esperança É assim que Ele faz Ele chega e tem esperança Ele chega e vem Se Ele está no barco Pode ficar tranquilo Pode dormir tranquilo Se Ele está no barco Pode ficar tranquilo Pode dormir tranquilo Se Ele está no barco Pode ficar tranquilo Pode dormir tranquilo Se Ele está no barco Pode ficar tranquilo Pode dormir tranquilo Pode dormir tranquilo Se Ele estiver no seu barco Pode descansar o coração Porque está tudo bem Está tudo certo Descansa Se Ele estiver no seu barco Pode descansar o coração Porque está tudo bem Está tudo certo Descansa Quando Jesus Quando Jesus entra no barco O milagre acontece Ele acalma a tempestade Até o vento lhe obedece Ele chega e traz bonança Onde não tem esperança É assim que Ele faz Ele chega e vem Surpreende muita gente Faz milagre acontecer Pra mostrar o seu poder Pra confundir a mente humana Pra lembrar que Ele te ama Na tempestade vai guardar você Não é Zoom Não é Zoom Pra lembrar que Ele está no fim É um dia